Olha, vem aqui pra mim, eu preciso passar essa nova informação que surge, porque até então a informação que a imprensa tinha é de que a polícia teria pedido a prisão preventiva, aquela que não tem prazo. Doutora Cássio, que é a delegada Diga, acaba de informar, tá? A delegacia de investigações gerais acaba de informar que eles pediram, eles pediram a prisão temporária e não a preventiva. Aquela que tem prazo pra pessoa ficar na cadeia, prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, dependendo do caso, dependendo da investigação. Ou seja, analisando esta nova informação, ô Lombardi, porque ela pediu 30 dias, acaba de chegar a informação pra mim aqui. Pediram a prisão temporária de 30 dias deste homem e também do casal, dessas três pessoas. Ô Lombardi, se a polícia, se a polícia quer este casal na cadeia e este homem, é porque a polícia ainda tem algumas coisas para investigar e se eles forem soltos, se eles estiverem na rua, eles podem mudar a versão até mesmo encontrar pessoas que possam mentir para a polícia atrapalhar essa investigação, não é? E eles podem desaparecer também, né? Também. Você desaparece e acaba o elo, porque esse é o único elo que a polícia, desde o começo, porque esse homem quando chegou ontem à delegacia com o capuz coberto com as mãos pra trás, todo mundo achava que ele realmente era o principal suspeito. Depois a polícia disse, não, ele é uma testemunha. E a partir do depoimento dele, a partir das histórias que ele conta, e ele acabou, a partir do instante que se decreta a prisão temporária, pede a prisão temporária, vamos saber se a justiça vai decretar essa prisão temporária, por isso que eu tô dizendo. A polícia pra pedir a prisão temporária pra você embasar. O que é embasar? Dar detalhes, dar informações, dizer, olha, é necessário que ele fique à disposição das nossas investigações pra que nós possamos esclarecer vários detalhes, várias coisas e evitar com que ele também tenha contato com outras pessoas que poderiam estar envolvidas nessa história e essas pessoas sendo coagidas. Então, por isso é que a necessidade de mantê-lo à mão, a hora que precisar, por isso existe a prisão temporária. De qualquer forma, este homem, ele pode estar dizendo, tem muita coisa que ele pode estar dizendo a verdade, só que a necessidade da polícia, ela vai excluindo. Exclui aqui, exclui ali, o casal foi detido, o casal foi ouvido. Então, são detalhes importantes que a polícia agora, a partir do instante, vamos ver se a justiça vai decretar essa prisão temporária, né, Peruca? Agora tem um detalhe, agora tem um detalhe, é um caso de repercussão nacional, a delegada não ia pedir a prisão temporária de uma pessoa comum. Ah, ele vem e prestou depoimento, tá tudo certo, a polícia só vai pedir a prisão temporária, vocês sabem muito bem disso, se tiver algo de concreto realmente que possa comprovar que esta pessoa esteja ligada ao sumiço, ao desaparecimento. Portanto, o casal que era descartado volta na linha de investigação e volta como um dos suspeitos, né, dos suspeitos desse desaparecimento. Tanto o homem quanto essa mulher. Para a polícia pedir, para a polícia pedir a prisão dessas três pessoas, é porque a polícia tem muita coisa na mão, pode ter certeza disso. Senão, eles não teriam pedido a prisão dessas pessoas. Para uma delegada, para uma equipe de investigação chegar ao ponto de formular, de montar todo o processo pedindo a prisão dessas pessoas, é porque a polícia não quer apenas colher mais o depoimento. Depoimento, a polícia quer entrar numa fase que seria a fase final de qualquer história envolvendo o caso de polícia. Qual foi a fase final? Quando a polícia chega para esclarecer a história. Para mim, para mim, Lombardi, você que é um homem experiente, você que é um homem vivido nesta área, a polícia já tem informações além do que foi divulgado até agora. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, porque você percebe que a investigação ainda sendo feita desde ontem, se ontem a polícia tivesse, ontem à tarde, essas informações que ela tem hoje, ela teria solicitado ontem a prisão temporária deste homem, que nós estamos vendo aí. Não, ela decidiu solicitar porque desde ontem ele vem sendo interrogado. Depois da acariação que foi feita, aí sim, a polícia deve ter certeza de que ele tem fundamento. Algumas verdades ele está dizendo, algumas coisas que ele batem ele está dizendo. Então, a partir disso, a polícia pede a prisão temporária. Como eu disse agora, quem sabe agora o juiz, a partir de 8 da manhã, isso o juiz vai analisar. Mas para pedir a prisão, é que a polícia tem fundamentado. O que é fundamentar? É exatamente dar muitos detalhes a respeito de por que precisa deste homem à disposição, o momento em que a polícia precisar. É, porque a polícia chegou à conclusão, pode ter certeza, de que este homem pode se instalar e pode levar a polícia ao paradeiro desta menina da Vitória de 12 anos. Tanto ele quanto esse casal. Atenção, porque são informações que vêm chegando a todo momento. Você que está comigo na Record TV, aqui você sabe que a notícia é em primeira mão, aqui você fica sabendo em primeiro.